Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Neto Maia, eu produzo artes visuais, também sou músico nas horas vagas, sou um inquieto social e também sou engenheiro. E estou no Artista Integral, na comunidade do Artista Integral, justamente trabalhando nessa transição e formação da minha carreira artística. As três principais características dessa comunidade do Artista Integral e da Baixa, que é a líder desse projeto lindo, eu diria que são três, acolhimento, autoconhecimento e ação. A Baixa tem uma característica muito genuína, muito verdadeira, de acolher a gente, de ir escutando essa história, de saber onde são nossos calos e de nos orientar com ferramentas incríveis. E aí já entra na segunda característica do autoconhecimento, ela busca muito esse nosso entendimento de nós, artistas, com a nossa relação com o mundo, com o que queremos comunicar. Então, são pilares muito fortes da comunidade. E a ação, porque ela chama para a ação, a comunidade ela traz isso. O agir é muito importante, mesmo que com inseguranças e com medos, é muito importante sairmos das zonas de conforto e agirmos. Eu sou muito grato de fazer parte dessa comunidade, tenho aprendido demais, demais, me sinto acolhido, me sinto parte de um grupo de pessoas que estão aí se ajudando e espero que vocês também curtam, participem e super vale a pena, super recomendo. Tá joia? Um abração bem forte, valeu! Tá joia? Um abraço bem forte, valeu!